Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaérias.com.br dia de hoje, dia 1º de junho de 2023 e esse vídeo vai ser um vídeo e um guia passo a passo completo pra você comprar passagens de avião internacional eu sei que a maioria das pessoas aqui no canal tem muita dificuldade pra comprar passagens aéreas internacional afinal de contas, realmente tem que ter um recurso maior pra comprar é uma coisa mais séria, né? então nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como eu compro as minhas passagens internacionais e claro, minhas dicas aí de ouro pra que você não erre nessa parte que é extremamente importante o lugar é extremamente importante, o preço e tudo mais a gente vai ver nesse vídeo fica comigo e roda a vinheta! Se você ainda não é inscrito no meu canal descontopassagensaérias.com.br ainda se inscreva agora todos os dias eu trago aqui as melhores dicas de como comprar passagens aéreas nacionais, internacionais, dicas de viagem, destinos e muito mais primeira coisa que você deve fazer sempre, claro acessar meu site, meu site é o descontopassagensaérias.com.br site oficial do canal onde eu coloco essas bagatelas, esse filézinho das passagens aéreas pra você vamos focar hoje em passagens internacionais comprar passagens aéreas internacionais você não pode fazer isso em qualquer lugar, tá? isso porque o valor das passagens aéreas logicamente na teoria são mais caros, né? pra viajar. Hoje em dia uma passagem aérea internacional vai ficar na faixa aí de 1.500, 3.000 reais pra você viajar logicamente os destinos, né? pra América do Sul são logicamente mais baratos mas a gente tem aí Estados Unidos, Europa, enfim qualquer lugar que você for viajar internacionalmente é mais caro, né? então por isso o cuidado tem que ser maior também eu recomendo aqui no canal que você compre passagens aéreas internacionais na Capo Viagens Capo Viagens líder em venda de passagens aéreas nacionais e internacionais e o mais legal da Capo Viagens é que você tem o melhor atendimento o melhor serviço hoje em dia no Brasil pra comprar passagens aéreas eles são pioneiros na venda de passagens aéreas com milhas estrangeiras então o preço pode chegar até 70% mais barato do que você comprar em outros locais, tá? eu poderia estar recomendando aqui outros lugares poderia 1, 2, 3 milhas decolar CVC por aí vai tem um milhão de lugares que vende passagens aéreas hoje porém, entretanto, contudo é muito difícil você comprar num lugar que você não tem, né? afinidade você não gosta e é por isso que eu indico a Capo aqui a Capo se você jogar no Google Capo Viagens você vai ver que a empresa tem nota máxima, tá? 4.9 5 e mais de 1528 comentários no Google e a intenção deles no caso, a especialidade deles é passagens aéreas internacional você não pode ter surpresa, pessoal na hora de comprar passagens aéreas internacional você tem que ter alguém aí pra realmente uma empresa aí que tá tete a tete com você se alguma coisa acontecer né? você tá resguardado de tudo né? o que adianta você comprar num 1, 2, 3 milhas mais barato às vezes mais barato porque o preço num 1, 2, 3 milhas na verdade é bem mais caro do que na Capo, né? a Capo tem um preço muito melhor mas se você jogar 1, 2, 3 milhas no próprio Google e que é a grande sacada aí pra maioria das pessoas ah, vou comprar na 1, 2, 3 milhas tá? 2, 3 milhas olha só 2, 4 a nota deles né? 2, 6 a nota deles então é uma nota muito ruim eles não tão nem aí eles não vão se interessar se você vai viajar ou se não vai o negócio deles é vender tá? então toma muito cuidado onde você compra passagens aéreas internacionais compra num lugar que vai te dar atenção tá? na Capo Viagem você tem atendimento 24 horas 7 por 7 7 barra 7 24 barra 7 tranquilo tá? então realmente eles são muito anteciosos tá todo mundo comprando na Capo o preço é melhor do que na 1, 2, 3 milhas preço é melhor do que na decolar que o pessoal realmente geralmente, né? procura e hoje a gente tem também 5 cupons disponíveis pra você comprar essas passagens aéreas internacionais então qual que é o segredo de comprar passagens aéreas internacional é comprar no lugar certo tá? não tem segredo de ah, vou comprar dia tal ou dia tal antecedência hoje pessoal não tá fazendo tanta diferença tá? não importa muito claro que isso você não pode comprar pra amanhã é uma passagens aéreas internacional que não vai dar certo né? mas uma semana você consegue comprar uma semana de antecedência que eu digo você consegue comprar ainda com preço legal tá? então o lugar é o mais importante hoje em 2023 tudo muda tá pessoal? tudo passa até a uva passa tudo mudou nos últimos tempos então de fato aí comprar no lugar certo ter um atendimento legal esses são os pilares maiores pra comprar passagens hoje tá? o site da Capo Viagens é o capoviagens.com.br o meu site é o desconto passagens aéreas.com.br e eu fiz um artigo completo pra você logicamente com as melhores promoções de hoje internacionais ok? e aqui eu vou deixar também os cupons que estão disponíveis hoje pra você utilizar na Capo então nós temos o Argentina 150 150 reais em qualquer passagem pra Argentina Estados Unidos 100 qualquer passagem pros Estados Unidos 100 reais desconto Colômbia 100 Canadá 100 e executiva qualquer passagem aérea de executiva 100 também uma passagem executiva hoje em dia tá 10 mil 15 mil reais na Capo você encontra por 3 mil reais muito mais barato muito mais tranquilo outra coisa que me pergunta muito Tiago vale a pena eu participar dos programas de milhas vale a pena juntar milha comprar curso de milha isso aí é balela pros bobos cair não existe mais esse negócio de ficar juntando milhas hoje tem empresas que fazem isso de uma forma muito melhor e muito mais inteligente com muito mais parcerias e muito mais então hoje em dia não faz sentido você ficar juntando milha pra comprar hoje em dia você paga tudo no dinheiro é muito mais fácil na Capo Viagem você tem um preço muito melhor do que você juntar milha nessa questão então é totalmente inviável você perder seu tempo estudando sobre milhas ou algo do tipo na Capo Viagem você compra com dinheiro mesmo e pronto e acabou e aí você paga o melhor preço sempre tá bom bom vamos lá o que a gente tem de parcerias aéreas baratas internacionais no dia de hoje dia 1º de junho o tempo passando muito rápido né pessoal nós já estamos na metade do ano nós temos aí São Paulo Córdoba 537 reais mais barato que viajar pro Nordeste Córdoba pra quem não sabe é a Argentina tá segunda maior cidade aí depois de Buenos Aires temos Buenos Aires também com preço muito bom Argentina é muito barato na Capo Viagem lugar mais mais barato pra viajar pra Argentina é na Capo Viagem tá Miami Sydney Orlando Zurique Punta Cana Bariloche e eu vou deixar uma série aí de destinos pra você Madrid Bangkok Europa e por aí vai vai tá tudo no link aí no primeiro link na descrição do YouTube você consegue pegar tudo e eu escrevi esse artigo completo pra você onde você pode utilizar esses cupons de desconto especiais vamos pegar uma passagem aérea aqui ó para Buenos Aires tá pra gente fazer uma inclusive Buenos Aires tem sido muito procurado já fiz alguns vídeos aqui no canal adoro falar sobre Argentina é um dos acho que dos países mais procurados esse ano de 2023 né o pessoal tá procurando tá buscando bastante viajar pra Argentina eu acho que a qualidade de vida lá é muito melhor tá muito mais interessante do que às vezes você fazer uma viagem aqui dentro do Brasil é uma experiência nova um país diferente acho que vale a pena você dar uma olhada tá bom aqui ó Rio de Janeiro Buenos Aires baratíssimo 755 reais já tá barato já tá no melhor preço que você encontra na internet além disso nós podemos utilizar o cupom vamos utilizar aqui o cupom máximo que é 850 reais pra Argentina então eu vou clicar aqui na Gol tá então aqui tem todas as informações é um voo direto tá 3 horas e 30 de voo mas mais rápido também do que viajar aqui dentro do Brasil acho que o voo mais longo é nessa faixa tá de 3 horas 3 horas e meio no máximo e aqui eu vou clicar em comprar tá bom pessoal aqui do lado esquerdo nós temos o e-mail primeiro é obrigatório colocar o e-mail então eu vou colocar tiagodaspassagens arroba gmail.com tá vou colocar aqui o telefone e aqui em cupom desconto que a mágica acontece argentina 150 tá é o melhor cupom desconto aí no caso pra você utilizar e mais barato você vai ganhar um cupom de 150 mangos olha que loucura a passagem aérea sai a 605 reais melhor preço do mercado aqui do lado esquerdo eu vou colocar meu nome tiago sobrenome murta o número do documento data de nascimento tá beleza e aqui eu vou clicar em avançar beleza tranquilo bom bonito barato basicamente aqui nós temos pagamento no pix ou parcelado no cartão no caso aí no cartão de crédito aqui no pagar no pix eu acho que é mais interessante é mais barato eu pego meu celular tá abro meu banco e pago normalmente a capo ela entra em contato com você pra confirmar essa compra então é bem tranquilo é bem bem fácil realmente o atendimento da capo viagens é o que tem mais excelência aí no mercado do Brasil pode conferir aí no google você vai ver que realmente as pessoas indicam e tem nota máxima de atendimento eu não estaria recomendando uma empresa se ela não fosse boa pra você tá nós temos também um grupo aqui no telegram estamos no whatsapp também que você pode participar onde eu mando as melhores promoções do dia quase todos os dias eu mando promoções pra você pegar essas promoções de hoje esse é o meu guia épico de como comprar passagens aéreas internacionais não caia na lábia dos outros tá o lance de comprar passagens aéreas internacionais é de fato comprar no lugar certo tá não tem esse lance de ah vou pegar promoção no dia tal ou viajar dia tal passagens de última hora também tem saído com preços bons aqui na capa então você não vai ter dificuldade nenhuma tenha uma empresa ali do seu lado que é muito mais fácil a gente trabalhar de viver e ter uma experiência legal beleza forte abraço pra você tudo de bom vou ficando por aqui uma quinta-feira cheia de realizações pra você a gente se vê amanhã com mais dicas até mais